Passa-se a primeira fase da ordem do dia. Pela ordem, presidente. Estamos em fase de evolução, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Gostaria de pedir a leitura da ato, presidente. Vamos votar. Já passou. Essa fase já foi, já passou. E minhas emendas, presidente? Eu apresentei aqui em torno de 30 emendas. Não tem problema, não é o momento. No momento certo vai ser contemplado, de acordo com o regimento. Bom, vamos votar o requerimento de retirada de pauta do deputado Lucas Lasmar. O deputado Lucas Lasmar tem o direito de encaminhar. O senhor vai encaminhar? Vou encaminhar, presidente. Processo de obstrução. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar para encaminhamento do requerimento de retirada de pauta. Bom, presidente. Ah, não, não tem encaminhamento de... Não tem encaminhamento... Ah, perdão. Houve um erro. Pode fazer declaração de voto. Não tem encaminhamento de votação de requerimento. Em votação de requerimento de retirada de pauta. Questão de ordem, presidente. Está bom. Vamos abrir mão e deixar o senhor encaminhar. Não, o senhor está confuso. Você está abrindo a mão ou você está seguindo o regimento? Estou seguindo o regimento. Obrigado, então, presidente. Importante a gente destacar isso. Bom, presidente. Eu falo que a gente precisa sempre ter um pouquinho de calma nas coisas, porque aqui está parecendo um ringue, sabe? De um pouco de disputa de espaço em relação à saúde. E a única coisa que eu quero fazer aqui é melhorias nos projetos e fazer uma construção que a gente possa trazer realmente impacto na vida das pessoas. O exemplo, claro, que eu tenho projetos meus aqui, que são em torno de dez projetos meus, que já estão aqui na comissão há quatro meses, sem designar relator, sem ler para isso. Essa comissão simplesmente está tentando obstruir a minha presença aqui dentro dessa comissão de saúde. E isso é muito triste. O exemplo de um projeto simples que eu fiz aqui na comissão de saúde, a todos que estão aqui presentes, nós tínhamos uma lei que exigia a compra de seringas retratos no Estado de Minas Gerais. O exemplo de uma seringa de 3 ml é R$ 1,50. Nós colocamos uma legislação permitindo comprar uma seringa de 3 ml com proteção de segurança por R$ 0,30. Traz o mesmo benefício aos profissionais de saúde e aos usuários. Uma economia de R$ 86 milhões por ano para a Secretaria de Estado de Saúde. E tem projeto meu aqui que vai impactar novamente a estrutura do SUS em benefício do governo do Estado. E eu não consigo tirar meu projeto daqui. E viver essa situação que nós estamos vivendo aqui, nós vamos para o confronto. Infelizmente, porque eu não tenho nenhum tipo de entendimento da vergonha que essa comissão está vivendo hoje. Então, presidente, eu agradeço muito a parte. Nós fizemos vários requerimentos. Eu quero encaminhar todos os meus requerimentos. Estou aqui, se precisar, até meia-noite. Diga que é o sindicato, todos estão assistindo. Eu não tenho pressa de fazer nada. Eu quero é contribuir e lutar pelo parlamento. Aqui nós estamos para discutir projetos e ideias. E nós temos que legislar sobre os projetos que vão impactar a vida de centenas de servidores, que é da FEMIG. Que pressa é essa? Então, gostaria realmente que eu fosse respeitado para eu respeitar os meus colegas dos pares. É tomar lá da carne. Então, eu acho importante a gente discutir sobre as questões da FEMIG. A unificação do serviço, como está sendo proposto no projeto de lei, eu acho que é legítimo do governo desejar fazer essa unificação, mas tem alguns pontos, que são as nossas emendas que nós estamos propondo aqui, para que a gente possa trazer mais transparência. O exemplo, claro, da forma como o governo quer implantar a GEOSP, ela vai retirar a necessidade do processo de licitação do pregão eletrônico ou similares, igual os entes públicos têm que fazer. E, a partir de agora, com a unificação da GEOSP, todo o orçamento desses hospitais, eles vão ser feitos, compras através de processos análogos à licitação. Essa é uma grande preocupação minha. Por quê? Nós vamos estar passando como se fosse por um serviço privado, naturalmente, que ele vai ter esse poder. Como vai ser feita a transparência da compra desses processos? O processo licitatório nós temos que publicar no site do governo, tem um prazo regimental que a lei federal exige, e nós temos que seguir trâmites. Na forma como vai ser feito, que é o processo análogo à licitação, nós vamos ter um grande problema, que não há publicidade de quando vai fazer a compra, simplesmente três orçamentos, você pode ligar para qualquer fornecedor e pedir o orçamento e balizar o preço médio para fazer a compra, de quem serão feitas essas compras. E aí eu fiz uma emenda para que, pelo menos, a GEOSP seja obrigada a publicar no seu site três dias antes de realizar essa compra, para que todos os fornecedores do país possam realmente participar desse processo. Então, eu vejo que isso traz uma transparência, uma melhoria no projeto. E a obrigação de nós parlamentares é essa, é melhorar o texto e trazer algum tipo de benefício. E isso não vai interferir em nada, porque, possivelmente, eu entendo que as pessoas que vão estar gerenciando a GEOSP são pessoas sérias que não vão tentar fazer direcionamento. Então, eu não vejo prejuízo nenhum em acatarmos uma dessas minhas emendas. Uma outra emenda que a gente solicitou para que fosse inserida no projeto é que a gente possa colocar que os membros do Conselho Estadual de Saúde sejam indicados por ele mesmo. Porque aqui nós estamos dando autonomia ao governo a definir quem será o representante de cada entidade em relação a essa estrutura. Então, um exemplo. Está no artigo 5º, que define a composição do órgão. Então, cria o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva integrada por presidente, vice-presidente e três diretores. Todos esses são indicados pelo governo. Nós entendemos que o desejo é que seja feita a indicação para que seja gerido por pessoas de confiança do governador. É legítimo. Aí, no parágrafo 1 fala, o Estatuto da SSA-GOSP disporá sobre as unidades administrativas complementares aos órgãos de direção e definirá as competências e atribuições aos órgãos de cargos da SSA-GOSP. Parágrafo 2º. As diretorias a que se refere à linha EC do inciso 3º serão denominadas e especificadas no Estatuto da SSA. Artigo 6º. O Conselho de Administração da SSA-GOSP será composto por nove membros indicados pelo governador. E aí entra a tese que eu quero propor aqui a todos os deputados aqui da comissão. Primeiro, cinco representantes do Poder Executivo. Segundo, um representante de entidade da sociedade civil relacionada à área da saúde e integrante ao Conselho Estadual de Saúde. Quem tem que indicar o membro do Conselho Estadual de Saúde? É o próprio Conselho Estadual de Saúde, porque, senão, qual esfera democrática nós vamos estar vivendo? Nós não vamos estar realmente colocando o Conselho lá. Vai haver manobras de colocar pessoas que realmente estão afinadas aos outros cargos já indicados pelo governador. Um representante da categoria dos usuários do Sistema Único de Saúde, integrante do Conselho Estadual de Saúde. Então, eu vejo aqui uma forma de colocar o Conselho e também o usuário, mas de forma indireta. é falar que vocês estão sendo representados por alguém que não se sintam representados. Então, nós pedimos realmente que quem faça a indicação desses nomes, desses representantes, são as pessoas... as pessoas realmente do... do Conselho Estadual de Saúde. Quarto, um representante da categoria dos trabalhadores da área de saúde, integrante do Conselho Estadual de Saúde. Nós precisamos realmente que possamos dar essa legitimidade a esses conselhos para que eles realmente possam... possam... Presidente, eu peço cancelamento de ordem, por falta de coro, estou retirando o plenário. Obrigado. A reunião está suspensa com cinco minutos. Obrigado. O deputado Lucas Lasmar. Presidente, eu gostaria que constasse na ata o meu pedido de ordem e pedir também as notas taquigráficas... Nós estamos em fase de... encaminhamento do requerimento pelo deputado Lucas Lasmar. Ótimo. Depois que acabar aqui, eu faço o pedido para que a gente consenhata a falta de coro e a retomada da comissão sem o devido respeito ao regimento interno. e, novamente, vou solicitar ao presidente da Assembleia questão de ordem no plenário para que a gente possa cancelar essa reunião. Então, eu sugiro que a gente possa cancelar essa reunião e convocar novas reuniões para a gente discutir, porque, novamente, no começo, a gente disse que seguiria o regimento e o regimento não está sendo seguido. Bom, eu vou continuar aqui a minha fala. Deputado Lucas, nós vamos deixar... O senhor ainda tem mais um minuto e nós vamos prorrogar por mais um minuto. O senhor terá dois minutos para o requerimento. Obrigado, presidente. Presidente, é importante... Nós lemos todos os meus requerimentos que eu solicitei aqui para... O senhor está na questão de encaminhamento do requerimento de retirada de pauta. Está bom. No seu tempo, você pode falar o que achar que deve. Obrigado, presidente. Bom, então eu vou voltar aqui para a fase do nosso pedido de retirada de pauta para que a gente possa realmente ter essa contribuição das emendas e pede ao relator que ele possa acatar as nossas emendas, que são meramente colaborativas ao processo de transparência. E também nós temos que lembrar que essa comissão é uma comissão de mérito. É a comissão que deveria avaliar de forma salutar, detalhada, sobre esse projeto, porque ela é a única que teria realmente o impacto desse projeto na estrutura do Estado. Então a gente pede que as nossas emendas sejam acatadas. Eu não vejo prejuízo nenhum em relação às nossas emendas, que, volto a dizer, que querem trazer transparências. Negá-las é ir contra o próprio parlamento que deseja trazer melhorias e transparência. Nós não estamos aqui prejudicando o projeto em nada. Então a gente pede realmente que isso seja acatado e que a gente possa dar autonomia ao Conselho Estadual de Saúde para que ele possa indicar os seus membros e que faça parte dessa SSA e acompanhe de forma direta e bem ativa para que as ações sejam realmente construídas em conjunto e não de forma unilateral e não veja prejuízo para esse fato. Encerrado o tempo do... Daí nós colocaremos o requerimento de pauta. Estamos em processo de votação. Questão de ordem. Nesse momento, estamos em processo de votação. Como vota o deputado grego da Fundação? Voto não, presidente. Deputada Chiara Biondini. Pela rejeição, presidente. Deputado Lucas Lasmar. Favorável. Também votamos não de maneira que... Retirado de pauta. Questão de ordem, presidente. Estamos em processo de votação. Retiro o parecer anterior... Questão de ordem, presidente. E apresento... Questão de ordem, presidente. Estamos em processo de votação. Não cabe com a questão de ordem. Já votou, presidente. Já quer lembrar o outro parecer. Estamos em votação do projeto. Questão de ordem, presidente. Não está no projeto. Nós somos um requerimento. Retiro o parecer e apresento o avulso para ser... Questão de ordem, presidente. É regimental a questão de ordem, presidente. Entregar o projeto aqui. A reunião está suspensa para a abertura da audiência... Da reunião da audiência pública. Questão de ordem, presidente. A reunião está suspensa. Gostaria que fosse constado em ata o meu pedido de cancelamento da reunião por falta de quórum. A reunião está suspensa. Deve ser seguido o regimento, presidente. A reunião está suspensa. A reunião está suspensa.